Pietra, Galeria de Pedras, com a série As Sete Maravilhas do Mundo Moderno. E hoje, aqui na Pietra, com a Cássia, nós vamos falar de qual maravilha, Cássia? Hoje a gente vai falar do Cristo Redentor, um monumento histórico, uma das sete maravilhas do mundo, considerada pela grandiosidade dele, que há tanto tempo está lá em cima do Corcovado, Lelinha. O monumento foi feito com pedra sabão e concreto armado. Hoje, aqui na loja, com a pedra sabão, a gente vende muito cuba, tocheiro, umas cubas lindíssimas, valoriza muito o ambiente. Gente, quer dizer que essa pedra que vocês têm aqui é a mesma pedra do Cristo Redentor? A mesma pedra do Cristo Redentor, gente. Ela é uma pedra resistente, mas ela é maleável. A gente consegue fazer as cubas, os tocheiros, de vários formatos, de várias medidas, oval, quadrada, redonda. Vem conferir. Cássia, uma curiosidade importante que a gente nota nas Sete Maravilhas do Mundo, e aqui a gente está falando das Sete Maravilhas do Mundo Moderno, é que elas são feitas em pedra. É pela beleza? É pela resistência? Ou são ambas as coisas? Ambas as coisas e mais um item, que eles se preocupavam muito antigamente, para trazer uma proteção. Na sequência, a gente vai falar de uma outra maravilha, que foi feita para a proteção da civilização. Olha só! E semana que vem nós vamos falar de qual maravilha? Semana que vem nós vamos falar das muralhas da China. E tudo que tem de revestimento natural em pedra é aqui, na Pietra Galeria de Pedras. Existe Maravilhas do Mundo Moderno. Legenda Adriana Zanotto